Oi, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo que eu não faço há muito tempo, que é vídeo de comprinhas. Mas nada demais, são coisas assim bem baratinhas, coisas de farmácia e coisas de lojinha de maquiagem. De maquiagem, eu só comprei três coisas que eu até mostrei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue aí, blog Acordei Assim. Vai aparecer também depois as outras redes sociais pra você curtir. Eu comprei esse trio pra sobrancelha da Ruby Rose, na cor 1. Ainda não usei. Eu ainda quero fotografar, então não vou passar o dedo nem nada disso. Mas já vi outras resenhas que as sombras são super pigmentadas, então tô levando fé. Comprei também esse batom líquido na cor 41. Uma embalagem bonita, assim, ele é bem grandão. É um rosa meio malvo, um rosa velho. Vamos ver se ele seca bem e se ele vai durar. E comprei esse batom embala, que também é mate, na cor 247. A embalagem é bem bacaninha, que é transparente aqui e aqui, então você consegue ver realmente a cor na bala. E ele é, não sei, é um meio amarronzado, um vinho. É um escuro, assim, bem bonito. Esse eu já testei. Mas não saí com ele pra ver a duração. Só passei pra ver a cor, como é que tava. De corpo, eu comprei esse hidratante de banho da Monange. Eu usei, sei lá, umas duas vezes só. Então, assim, ainda não tenho uma super opinião formada pra falar sobre ele. Mas o cheirinho, assim, é bem fraquinho. O cheirinho eu prefiro da Nivea. Mas vou continuar usando pra ver minha opinião melhor. Eu comecei a fazer tratamento com Rokutan. Comecei esse mês, nem acabei ainda a primeira caixa. Mas uma coisa que eu sempre tenho, que nunca vai faltar, ainda mais agora, é o Bepantol. Eu uso o Bepantol Baby mesmo, porque é o mais barato. Não vejo muita diferença pro derma, eu acho que até a fórmula é a mesma. Então eu durmo todo dia com o Bepantol no lábio pra evitar de ressecar, de rachar. E às vezes em algum lugar que tá mais ressecado ou descamando. Então o Bepantol Baby, assim, esse tubo demora muito tempo pra acabar. Muito tempo. E o que eu comprei pela indicação da minha dermatologista, pelo tratamento com o Rokutan, foi esse Cicaplast Balm B5, que é Pantanol 5%, mas uma outra substância aqui que eu não sei ler esse nome na aula. Corpo, rosto e lábios. Textura creme, não oleosa. Eu uso, começo a descamar mais ou menos por aqui, por causa do Rokutan. E aí eu passo ele no rosto aí de dia, noite, quando eu sentir necessidade e tô gostando. É da La Roche. Esse tubinho, esse menorzinho, acho que foi 19, se eu não me engano, vem 20ml. E também eu acho que vai durar bastante. Na Black Friday, eu comprei duas coisas, também indicação da dermatologista pra tratamento do Rokutan. O protetor solar da Capital Soleil, da Vichy, toque seco, com cor. Foi uma mega promoção na drogaria Venâncio, aqui do Rio de Janeiro. Ele custa 70 e poucos reais, 74, 76, ele tava por 36 reais. Ou com cor, ou sem cor, o normal. Aí eu comprei com cor, porque geralmente fica meio avermelhado, por causa da acne. Então eu falei, vou preferir comprar com cor. Tem 50 gramas e foi, gente, 36 reais. Mas, tipo, não acreditei. E também dura bastante, mesmo usando todo dia, dura razoável. O fator de proteção, 50. Tem que ser um fator um pouco mais alto, porque eu vi em verão e tal. E o Rokutan deixa a pele muito sensível. E de sabonete, o Cleanance da Avene. Já usei em outros tratamentos, assim, outras vezes esse. Ele é maravilhoso, dura pra caramba. E na promoção do Black Friday, veio esse menorzinho aqui de 60ml. Então, esses dois aqui, por 59 e 90, que é o preço só desse de 200ml. Isso aqui vai durar bastante. Esse sabonete é muito bom. Quem tá fazendo tratamento com acne, com ácido, assim, vários dermatologistas indicam. E ele é muito bom, até pra quem tem pele normal, mas sensível. Uma pele mais que resseca com facilidade, porque ele não tem sabão. Então ele é bem suave na limpeza. Agora, pra fechar, três produtinhos de cabelo, que dois eu mostrei no Instagram. Então, se você não me segue, segue lá, faz favor. Por favor. Pedidinho. Que eu estou usando também há pouco tempo e já estou gostando. Que é esse hidratante, creme hidratante da Salon Line, um SOS bomba de vitaminas. A máscara, né? Explosão de hidratação. Então, auxilia no crescimento, hidratação profunda. Tem whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantarol. Óleo de rícino ajuda a crescer o cabelo. Esse potão, com 500 gramas, eu acho que, sei lá, foi 12, 11 e pouco, 12 reais. Então, achei ótimo. E estou usando ele. Coloco aquela tampinha de Bepantol pra dar uma potencializada na maciez e tudo. Eu falei sobre isso no vídeo de shampoo, produto de cabelo de farmácia. Vou deixar linkado no card aqui. Se você não viu, corre lá pra ver. Eu não mostrei esse produto aqui, mas eu mostrei como eu faço hidratação. Comprei, assim, o queridinho aí do pessoal de cabelo. Tá fazendo um escândalo por causa desse Yamasterol. E eu comprei essa versão de Argan e parece que eu acertei. Desse ser um dos melhores da linha, porque tem um branquinho, um amarelinho e tal. E conversando com a minha amiga Thaísa, ela tá fazendo no pull, low pull. E ela tá usando esse e ela falou que esse é o melhor. Então, assim, tô me jogando nesse aqui, confiando em você, hein, Thaísa. Pelo amor de Deus. Gente, sabe quanto é que foi isso aqui? 3,99. 3,99. Yamasterol de 200 gramas, tá? Pra todos os tipos de cabelo, hidratação, proteção, brilho, blá, 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 blá. Esse eu mostrei no Instagram. Já falei, né? Tô repetitiva. E esse aqui da Salon Line, que eu comprei lá na Feira Rio Beleza. Foi 5 reais. 300 ml. Para todos os tipos de cabelo também. É sem aquele monte de coisa, sem óleo mineral, petrolato, parafina, silicone, sulfato. E é multiuso. Eu usei a primeira vez hoje. Então, também não tenho, assim, uma opinião. Vou usar aí ao longo dos meses e dos vídeos. Eu vou ou favoritando, ou faço um vídeo só sobre o produto. Pra dar uma explicada melhor. Só sei que quem faz cronograma capilar. Ou low pull, no pull. Tá usando muito esses produtos. E eu tô meio que nessa vibe. Tô pesquisando sobre isso. Pra ver se dá uma melhorada no meu cabelo. Que tá passando por uma fase meio esquisita. Que eu acho que é por causa do Rokutan. O Rokutan, ele resseca, né? Ele tira toda a oleosidade. Então, eu tô sentindo que... Da raiz, ok. Todo mundo adora raiz não oleosa. Mas e as pontas? As pontas. Tô nessa luta aí por causa desse tratamento que eu tô começando. Então, foi isso. Foi bem rapidinho. Eu só queria mostrar as compras que eu fiz. O que eu tô usando aí no momento. E aí, de acordo com o que eu vou usando, eu vou dando uma opinião melhor pra vocês das coisas assim que eu não conheço muito. Tá bom? Então, é isso. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você tá assistindo? Gostou? Compartilha com as suas amigas, seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal aqui embaixo. O botão vermelho é super fácil. Não tem como não ver. E é de graça. É só clicar. Me segue nas redes sociais que vão aparecer aqui. E... Ah, dá um like no vídeo. Vocês estão dando muito like no vídeo? Vocês são uns amores, sabia? Tô cheio de like. Continua dando like no vídeo, tá? E em dezembro vai ter dois vídeos por semana. Tá bom? Então, continua dando like. Se inscreve. Me segue. Beijo. E até a próxima semana. Ô, até o próximo vídeo. Tchau.